O movimento nas peixarias de Governador Valadares foi grande na manhã de hoje. A escolha de muitas famílias não ficou restrita somente ao bacalhau, considerado o prato principal. Outros peixes também entraram no cardápio. Os corredores do mercado municipal de Governador Valadares estavam movimentados na manhã deste feriado de sexta-feira da Paixão. O motivo? Consumidores em busca de peixes e outros itens para o tradicional almoço em família nestes dias finais da quaresma. Nesta peixaria conhecida pela tradição no espaço, o empresário explica que a expectativa é de aumento no movimento ao longo do dia. Ontem já tivemos uma venda expressiva o dia todo e hoje a expectativa é maior ainda. É o último dia de garantir o peixe para a sua moqueca de sexta-feira da Paixão. As irmãs Cristinas e Regina levaram para casa itens diferentes. Cristina veio comprar camarão para a tradicional moqueca. Já a irmã garantiu o peixe. Mesmo parte dos familiares distantes, fica a tradição de manter o almoço no domingo de Páscoa entre família. Vim atrás de camarão, né? Para colocar na moquequinha. Vim atrás de moqueca, de peixe. Para fazer uma moqueca. A gente une com os irmãos e faz a festa. No domingo, né? Aí junta a família toda e faz a festa. Nesta loja que comercializa itens de hortifruti e também o tradicional bacalhau, o senhor Geraldo Ferreira lista os produtos mais procurados e acredita que o movimento pode melhorar. Hoje a procura, hoje é batatinha, entendeu? É cebola de cabeça, coentro, salsa e cebolinha e tomate maduro, entendeu? O tomate tem que estar bem madurinho para a moqueca. Feliz passo para vocês, para quem aparecer e para todo mundo que está ouvindo nós. Tchau. Tchau.